Bom dia, Guamaré. Bom dia, Baixa do Meio. Bom dia, Macilha. Mais um sacolão. Dona Nenê também tá aqui. Bom dia, Dona Nenê. Eu e Dona Nenê fazendo entrega hoje aqui no Irmãozinho, gente. Mais um sacolão sendo doado. O projeto Deus na Sua Vida não para. Peça o alimento pra isso. No momento desse, ajudar o próximo. Em nome de Jesus. Esse trabalho não é nosso, esse projeto não é nosso, é de Deus. Tudo que a gente faz é Deus. A vitória, a glória, tudo é pra Deus. A gente só a ferramenta do trabalho. Macilha em Guamaré e Dona Nenê em Calanga aqui embaixo do meio. Fazendo doações. Está aqui o projeto Deus na Sua Vida. Como é seu nome? Mayara. Mayara. A senhora mora onde? Terreno do Irmãozinho. Terreno do Irmãozinho. Mais uma pessoa recebendo o sacolão. Mayara. É seu de coração. Dona Nenê vai dizer alguma coisa, Dona Nenê? Vou. Esse povo precisa mesmo, Macilha, dessas doações. E eu espero que a gente não pare. Esse projeto continue pra gente ficar ajudando quem mais tem precisão. Em nome de Jesus. E pra senhora, chegou numa boa hora esse sacolão? Chegou. Chegou numa boa hora. Estava precisando, né? Estava. Está vendo, gente? É nesse momento que a gente chega e pede alimento a vocês. Não pare de doar, não. Macilha em Guamaré e Dona Nenê em Calanga aqui embaixo do meio. Pra gente ajudar mais família. Em nome de Jesus. É isso, Dona Nenê? É tudo certo. Já está dando. Que o Deus lá de cima, sabe que isso aqui é feito de coração. A gente usa... É o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro. Viu? Pois valeu, gente. Fica com Deus. É da senhora. Viu? Obrigado.